Peraí, 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 vamos ver aqui, vamos ver o que é que sai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já apertaste quando tu quiser, é, vamos lá, ah, do lado, peraí de novo, de novo, de novo, não, peraí, peraí, deixa eu ver quem é que saiu, saiu, quem, Werner, Werner saiu, vamos pro segundo, vamos lá, pelo amor de Deus, tu já apertou, oxe, só tem, ah, não acredito, não acredito, que, ficou entre dois, vá tomar banho, oh, Toprak, sorry, Toprak, é, brincadeira,